Porque mesmo sabendo que os pensamentos não são reais, que eles são imaginações, ainda continuamos sofrendo com eles. É sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse vídeo rápido. E se você é novo ou nova por aqui, seja sempre muito bem-vindo a mais uma dica natural de saúde emocional. Se você não me conhece, muito prazer, sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo e nesse canal, todos os dias eu trago dicas naturais de saúde emocional. Durante a semana, ao meio de 15. Durante os finais de semana, às 20h15. Se você está passando por algum problema emocional, se inscreva no canal e ative o sininho pra que você fique por dentro de todos os conteúdos e aprenda a ficar bem emocionalmente. Antes de eu rodar a vinheta, eu quero que você comente aí abaixo. Você também sofre por conta de pensamentos negativos? Deixa aqui nos comentários pra que eu possa saber. E agora, roda a vinheta. E os abraços de hoje vão para Francielen Souza que falou Gostei muito do vídeo, Joe Everton. Deus abençoe você. Um abraço também para Vanilda Maria que falou Amei essa série. E a pergunta veio da Bruna Ribeiro que falou Por que mesmo sabendo que os pensamentos não podem nos fazer nada Por que ficamos aprisionados neles é falta de autoconfiança? Vamos responder então essa pergunta da Bruna. Lembrando galera que vocês podem me ajudar a ajudar mais pessoas curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal. Porque para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas ele precisa entender que o vídeo é relevante. E ele só faz isso com a sua ajuda se você me ajudar a curtir, compartilhar, comentar o vídeo para mostrar para o YouTube que o vídeo é relevante. Ok? Bom, é importante que você entenda o seguinte O nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Mesmo você pensando algo negativo para o seu cérebro aquilo que você está pensando é real e você vai sentir os sintomas no seu corpo Quanto mais você pensar coisas negativas mais você vai sentir sintomas de ansiedade de medo, depressão e estresse porque como eu falei o seu cérebro não diferencia o real do imaginário Você precisa então aprender a controlar e a lidar com esses pensamentos para que eles parem de te atrapalhar E como você pode fazer isso? Através de técnicas Através de uma boa terapia Ou através da mudança de informações que você coloca na sua mente Porque os seus pensamentos são formados por grande maioria das informações que você consome no rádio, na televisão, na internet nas conversas que você tem aí pessoalmente com seus amigos e com a sua família Então quanto mais informações negativas você coloca na sua mente mais pensamentos negativos você vai ter Aprender a selecionar bem as informações que você coloca na sua mente é muito importante para que você diminua essa quantidade de pensamentos negativos E a nossa amiga perguntou se é falta de autoconfiança Não, pensamentos negativos não é falta de autoconfiança é foco demais no negativo foco demais na parte ruim Os pensamentos podem vir à sua mente mas a escolha de focar naquilo que é negativo é sua Quanto mais você focar nisso mais isso vai aumentar quanto menos você focar menos isso vai te atrapalhar Então os pensamentos te atrapalham mesmo você sabendo que eles são imaginações que eles não são reais por conta do foco que você coloca neles e colocando foco neles como eu falei o seu cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário e ele vai sofrer vai sentir os sintomas você vai sentir as sensações de como aquilo que você estivesse pensando fosse real então aprenda a lidar melhor com esses pensamentos se você precisar de ajuda para isso pode entrar em contato com a gente está aparecendo um link aqui em algum lugar você clicando nesse link vai ser direcionado para o meu WhatsApp ou chamando nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela que eu vou conversar com você e te direcionar o nosso tratamento que é o método CDA que existe há mais de 10 anos e vem transformando vidas todos os dias entre em contato o suporte sou eu mesmo que dou é um tratamento que pode ser feito online presencial e que você pode começar hoje mesmo ok? no vídeo de amanhã aqui do nosso canal nós vamos falar sobre tiques causados pela ansiedade você tem algum tique que a ansiedade te causou? será que isso realmente é possível? amanhã a gente vai falar aqui no nosso canal por hoje é isso forte abraço do Gilberto Rodrigo nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente eu te vejo no próximo vídeo abraço e até lá tchau 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 tchau